A vida existe em amores que são inesquecíveis São momentos tão especiais que se mantêm no coração Mas aquele que um dia nos fez tremer de alegria É incrível que hoje possa se esquecer Com um novo amor Beijei várias outras bocas Procurando por novas ansiedades E muitos braços estranhos já me acorderão Mas apenas me fazem lembrar do céu Que inesquecívelmente viverá em mim Vem em mim Vem em esquecívelmente 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 Tchau.